Olá meus queridos seguidores, vídeo rápido aqui ó, pra você tá deixando o like e se inscrevendo Como recuperar story perdido, tem dois motivos, um, passou as 24 horas e você perdeu Segundo, você excluiu o seu story, então tem essas duas opções Então vamos lá pra primeira opção de como recuperar Já vai deixando o like e se inscrevendo aí enquanto eu vou ensinando pra vocês hein Entra nos três pontinhos aqui ó, e aqui ó, logo de cara tá escrito sua atividade Você vai encontrar aí ó, no seu celular, no seu Instagram, sua atividade E lá embaixo vai tá escrito, excluído recentemente Então se você excluiu algum story, você vai tá encontrando ele Se você quiser recuperar, vem aqui ó, nesses três pontinhos aqui ó E restaura ou tira um print e você salva Se for vídeo no caso, você vai ter que apertar restaurar Vamos dizer que não apareceu aqui Vai aparecer na parte arquivado Então você vai apertar aí nessa parte arquivado E vai procurar aí ó, pelo arquivo aí, pela foto ou vídeo que você acabou perdendo E você aperta aí pra tá recuperando Galera, vídeo explicativo aí pra vocês, vídeo rapidinho Então gostou? Deixe o like, se inscreva, dúvidas, deixe nos comentários Que eu irei estar ajudando vocês Até a próxima, fui!